Olá, bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. Eu falo nosso canal porque ele é meu, seu e do Breno, que foi o ideal do avô no canal. E para o nosso primeiro vídeo, eu trouxe uma receita de um bolo rápido, prático e lucrativo. Bom para fazer para visita, bom para fazer para vender, quem quer empreender nessa parte da confeitaria, é um bolo de milho. Quem não gosta de bolo de milho, gostei por causa de bolo, por causa de mãe, um bolo muito fácil de fazer. Primeiro que ele é feito no liquidificador, bateu tudo, tá bom, levou para o forno. E ele é um bolo que fica muito macio, muito fofinho, ó. E ele fica aqui com uma surpresa, na parte de cima parece que eu fiz um... Eu tive um trabalhão, mas só ia bater e na hora dele assar ele fica com uma parte de cima como se fosse uma famônia, assim, né. Que dá um sabor especial no bolo. E... Olá, vamos dar início ao nosso bolo de milho. Eu fiz aqui um exemplar. E o que é isso? É... Organização. Uma solução é deixar a mesa, deixar exposto os ingredientes. Pra quê? Qual a importância do mesmo fato? É, por exemplo, se eu tiver botando os ingredientes todos aqui, e acontecer de eu tiver três ovos em casa, e na receita eu levo três ovos e um estiver estragado, eles separados eu consigo pausar, sair, comprar, vou pedir para o estado do vizinho, vou pedir para o marido que vai ser da rua. Então, ajuda, apesar de isso chamar louço, mas ajuda a gente, a organização. E eu gosto também, sempre, de começar pelos líquidos, para ajudar o liquidificador a trabalhar melhor. Vou falar. Aí eu vou colocar agora os três ovos, claras e gemas, tudo junto. O óleo, os ingredientes estão lá na descrição. O leite de coco, tem também o e-book lá. Tem o e-book, que o Breno fecha com muito capricho. Falando até aqui, pode dar errado. É, ele contou tudo lá. Gente, na receita, são 250 ml. Eu gosto sempre de comprar uma garrafa de lixo, de coco de 500 ml. Então, eu uso metade por metade. Só que eu já fiz muito pouco de milho, e eu fiquei sem, e hoje eu comprei só essa garrafinha. E o que eu faço? Eu peso na balança 50 ml de água, que aí dá uns 250 ml. de lixo. Tá lá. Esse aqui é o leite acessado. Quanto? O macaxe. Leite condensado, viu gente? Não pode ser mistura látia. Esse aqui é semi-desnatado. É bom no leite condensado. Esse milho tá bem grossinho, ó. Mas tem que ser leite condensado, não pode ser mistura látia. O milho. Milho de latinha drenado. Açúcar. O açúcar é cristal. Se quiser fazer com refinado, também dá certo. O flocão é hidratado. E o flocão é aquele flocão de fazer cuscuz. O Breno, eu até fiz um cuscuz mais cedo com o Breno, pra ele comer. E eu uso sempre, porque eu aproveito o flocão que já tá lá na geladeira. Mas ele tá hidratado. Ele tá hidratado. Eu acho que o bolo fica mais fofinho. Como esse cuscuz já hidratado. Pra hidratar o cuscuz, a medida é uma xícara de flocão e meia de água. Pra quem não sabe. E uma colher de sopa de margarina. Ou de margarina. E a meia de água. vocês podem usar uma colher de sopa eu gosto sempre de usar aqui a tampinha do fermento fermento químico a tampinha do fermento o fundinho dela completo sem ser ela até a boca é a medida de uma colher de sopa toda a vasilhinha de fermento a tampa é a colher de sopa coloquei o fermento eu ligo o liquidificador só puçando o som misturou, já tá bom e aqui ó eu tenho a forma eu passei margarina ou manteiga se eu quiser e polvilhei flocão nela porque como o bolo é um bolo sem glúten então eu polvilho flocão porque aí fica livre de farinha de trigo e fica super gostoso depois que a assa fica crocante uma casquinha bem crocante fica muito especial deitando aqui ó e leva pra assar no forno 180 200 graus aqui ó como entrar no forno o forno não precisa tá pré-aquecido não precisa tá pré-aquecido é a temperatura tá 180 graus e o tempo vai depender do seu forno e agora é só esperar a assa e fazer um cafezinho tirei o bolo do forno tirei o bolo do forno aí eu espero uns 5 minutinhos eu pego uma espátula menina e gosto de encaixar aqui e você pressiona a espátula pra forma e gira ela ao redor de toda a forma encostando sempre na forma nunca no bolo que aí dessa forma não vai machucar o bolo e vai fazer soltar se tiver algum pedaço ou preso eu vou virar ele primeiro nesse prato aqui porque eu quero essa parte aqui de cima vai ficar assim vir aqui faz bastante bagunça tira aqui e agora eu venho no prato que eu quero que ele fique que eu vou servir pra minha cita os meus amores e pronto olha só ficou mordinho eu fiz uma uma as florzinhas de goiabada eu só cortei com um cortador que vou usar pra decorar ó eu usei esse cortador aqui cortador de forno geralmente é usado pra cortar ou massa de biscoito ou pasta americana saiu florzinhas vai ser só bota aqui fica assim bem bonito no capricho não se esqueça de deixar seu like se inscrever no canal ativar o sininho pra quando tiver vídeo novo você já vê logo de primeira e não esquece de comentar aqui nos comentários qual a próxima receita que você quer lembrando que a próxima receita pode ser uma receita doce salgada simples elaborada desde o arroz com feijão até a modelagem a gente está aqui pra desvendar os mistérios da gastronomia e espero que vocês gostem gostou da receita quer ver mais receitas que nem essa se inscreva no canal ative o sininho curta compartilhe com alguém que você acha que vai gostar dessa receita e comente aqui qual receita você gostaria que eu mostrasse aqui doce Amém.